Mais um vídeo para o canal ainda, galera. Em meio ao campo, o horizonte. Um dia dublado, quem gosta, muito sério, muito partilho. Cavalos nativos... Soltos aqui, sem nenhuma maca. Fundo horizonte lá. Acho que não está com aquele vídeo. Mária Avenida... Assim é. Livres aqui no campo. Quem curte a natureza, dá um clique aí. Os cavalos junto aos pássaros, junto à vegetação. Livres de solto aí. Ó. Anus. Caturritas. Cavalo preto com um alvo. Passa... A gente está tão forte, e assim eu estou trazendo para ter me albimais. É uma espécie de vó. É uma espécie de uma espécie de vó. É um forner, é um alus, e um escutou. A torre de novo é da estreia. Se a minha teresa é a estreia. Vamos pagar o cheiro.